A aposentadoria é um marco bastante importante na vida de muitas pessoas. Mas como se aposentarem ainda manter o corpo e a mente em plena atividade? Os idosos ativos são aqueles que, mesmo aposentados, buscam atividades para não ficarem parados. Existem dois idosos ativos, né? É aquele que busca um trabalho, porque às vezes a aposentadoria não foi o suficiente para o sustento. E a gente sabe hoje que o idoso, o índice de gasto dele, depois de uma certa idade, ele é muito maior. E tem aquele idoso que consegue ter uma aposentadoria mais rentável e ele consegue agora se manter ativo em atividades que vão manter a longevidade. Que é fazer uma atividade cognitiva para ativar, para manter as reservas cognitivas, criar novas conexões para que ele possa prolongar qualquer efeito ou evitar demências mesmo. E como atividade física, como uma alimentação saudável, uma boa viagem. Então, quando o idoso tem uma aposentadoria que consegue manter isso aí, ele vai ter uma qualidade de vida. Tanto fazendo atividades que estimulam o cérebro, como mantendo um corpo ativo, como mantendo uma alimentação e uma boa noite de sono, boas viagens, boas leituras, um curso de inglês, um curso de música. Qualquer coisa que venha tirar ele da zona de conforto. A única coisa que o idoso não pode é ficar na zona de conforto. Os benefícios para os idosos que se mantêm ativos após a aposentadoria são muitos, como o estímulo de atividades cognitivas, conexões entre diferentes gerações, crescimento pessoal e melhor adaptação, como explica a neuropsicopedagoga Leira Maria. A gente já teve casos de pessoas que chegam que não contavam um mais um e evoluiu muito fazendo nossas atividades. Porém, o objetivo do Super é manter ativo. Independente da gente medir isso aí, se ele não fizer uma atividade que estimule essa parte cognitiva, da cognição, para que ele possa manter uma boa memória, possa manter o cérebro ativo, isso pode ser uma atitude de risco quando ele deixa de fazer. Agora, ele fazendo, de qualquer forma, ele vai ser beneficiado. Ele pode estar prolongando qualquer efeito e pode estar melhorando aquilo que muitas vezes ele estava com dificuldade de memória e ele vem a melhorar com as nossas atividades. Então, a gente usa ferramentas importantíssimas que vão fazer com que esse efeito seja positivo. É possível envelhecer com mais qualidade de vida, mesmo antes de pertencer ao grupo de pessoas com mais de 60 anos. Atividades físicas e intelectuais são capazes de estimular o indivíduo a ter mais qualidade de vida. É prazeroso e é interessante. Nós temos turma que eles trazem lanche, compartilham e eles gostam muito, porque tem um momento que é socioemocional, que eles vão ter uma socialização ali, uma interação e eles vão jogar juntos, entendeu? Tudo isso é importante, porque quando o idoso está com o seu emocional mais resolvido, também isso reflete na autoestima dele. E eles amam, tem idosos que amam vir pra cá e principalmente eles têm aquelas turmas específicas que eles gostam, que eles já criam uma afinidade, né? E tudo isso vai fazer uma diferença na qualidade de vida desse idoso. A arte é uma das atividades que os idosos podem desenvolver após a aposentadoria para se manterem ativos, como explica a neuropsicopedagoga e arte-terapeuta Edneia Vancini. O trabalho de arte com os idosos ajuda muito na questão emocional, né? E quando se aposenta, às vezes, alguns idosos falam, ah, eu vou ficar em casa, eu vou só cuidar dos netos, né? E é um erro, né? De uma certa forma é um erro, né? Então, assim, é o momento deles poderem aprender mais coisas. E na arte, no caso, eu trabalho história da arte com os idosos, eles acabam se identificando com alguns pintores, né? No momento que estão pintando, é a hora que a gente pega na parte emocional, né? Nas lembranças, quando a gente fala assim, olha, numa época bem distante, né? Nasceu certo pintor e, naquela época, as pessoas não tinham energia elétrica, não tinha... Algumas casas eram de piso bruto, né? Isso reativa as memórias deles. E aí, eles vão contando essas histórias também. E ativando essas memórias, né? O cérebro vai estar sempre em ativação, em trabalho, né? Ali no trabalho de arte, os idosos, eles pintam, se concentram, riem e são bem acolhidos. E aí, eles vão se encontrar com os idosos. E aí, eles vão se encontrar com os idosos. E aí, eles vão se encontrar com os idosos. Obrigado.